Boop! Oi gente, e essa é a primeira maquiagem que eu fiz de Halloween E eu fiz essa maquiagem aqui Eu vi uma foto no Tumblr O problema é que eu não sei de quem é Porque o Tumblr não dá créditos Então eu fiz, eu vi essa maquiagem no Tumblr E que foi inspirada na Arlequina Na Arlequina dos quadrinhos Só que não na maquiagem dela Na maquiagem da roupa Eu fiz algumas modificações A boca, os cílios E eu quis fazer alguma coisa interligada nesse mundo de HQ Só que não a Arlequina do cinema A Arlequina do cinema é bem diferente dessa Arlequina aqui A Arlequina do cinema, a maquiagem é bem mais leve Na verdade metade é rosa e metade é azul Se vocês quiserem que eu faça também essa maquiagem eu posso fazer Mas essa é a primeira opção de maquiagem pro Halloween E pra você que fala que gosta que mulher tenha maquiagem leve Tá aqui a minha maquiagem leve Que eu vou na padaria pra vocês Que ficam de mimimi Falando que mulher fica mais bonita com maquiagem leve Todos os produtos usados vão estar listados lá no blog Lembrando que você não precisa usar os mesmos Os mesmos produtos pra conseguir o mesmo resultado Você pode usar as cores que você quiser Basicamente é preto e vermelho Que eu usei porque a roupa da Arlequina é preta e vermelha E eu usei preto e vermelho Você tem uma sombra vermelha E nem precisa de sombra praticamente Se você tiver um lápis preto Dá pra fazer super bem A boca também pinta um degradê de preto com vermelho Sobrancelha vermelha E maquiagem super forte Assim, super forte E eu espero que vocês gostem Então a maquiagem ficou rapidinha Cara, eu não mostrei o passo a passo que eu fiz no rosto Porque eu só tenho base A base que eu usei foi a da Vult Base da Vult Mate E só usei essa base Não usei mais nada Não usei pó, não usei corretivo E não usei mais nada no rosto E só base E o resto foi tudo no olho e na boca E na sobrancelha Então eu espero que vocês gostem E qualquer sugestão de maquiagem Pode deixar aqui nos comentários E vamos para o tutorial de maquiagem Que é bem fácil de fazer Se você está se perguntando É bem fácil Então é isso Vamos lá E aí 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 É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Qualquer sugestão de maquiagem Vocês podem deixar nos comentários E eu simplesmente adorei essa maquiagem Eu adorei Só voltei a ser loira pra Combinar mais Ou eu tenho uma roupa apropriada pra isso Mas é o que temos pra hoje, não é mesmo Então, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esquece de deixar o joinha aqui embaixo Se inscreve no canal Porque tá tendo especial de horror Aqui no blog Então vai ter maquiagem, vai ter resenha de livro Vai ter filme também Vai ter um monte de coisa Ligada a esse universo de Halloween De terror E de coisas legais Muito legais Que muitas pessoas gostam Então se inscreve no canal Pra não perder nenhuma Nenhuma novidade E é isso Obrigada por ter assistido Um beijão Tchau